Música Dar uma oportunidade a todos através de uma dinâmica sustentada na pessoa, no ambiente e na tarefa. Este poderia ser o mote das Jornadas Inclusivas de Viseu, um evento que vai já na terceira edição. Dois dias com múltiplas atividades fisico-desportivas convencionais e adaptadas, dirigidas a utentes de várias instituições de apoio a pessoas com deficiência e alunos com necessidades educativas especiais das escolas do Conselho de Viseu. Reunindo 250 participantes de 11 instituições, a iniciativa proporcionou a prática de nove modalidades em contexto de recriação e num ambiente acessível e inclusivo, sensibilizando a comunidade para a convivência com diversidade no momento que se celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. A sessão de abertura das terceiras Jornadas Inclusivas de Viseu contou com intervenções do professor Abel Figueiredo, presidente da Associação Invictus, Viseu e docente da ESEV, do atleta paralímpico Mário Trindade, vice-presidente da ESEV, professora Susana Fidalgo, doutora Catarina Durão, representante do Instituto Português do Desporto e da Juventude, e do presidente do Comitê Paralímpico de Portugal, doutor José Lourenço. O evento resulta de uma organização conjunta entre a Associação Invictus Viseu e o Departamento de Ciências de Desporto e Nutricidade da Escola Superior de Educação de Viseu, envolvendo também os alunos da Licenciatura em Desporto e Atividade Física da ESEV e do curso técnico do Desporto da Escola Profissional Mariana Seixas. As colaborações dos estudantes possibilitam a inclusão direta e inversa de todos os participantes.